Dois mil anos de sabedoria reunidas aqui como ajuda para manter a calma, auxiliando você nas melhores decisões. Antes de iniciar, gostaria de pedir para que se inscrevam no canal e deixem seu like. Como manter a calma em meio à loucura do mundo, em oito lições. 1. Aceite o que está fora do seu controle. Comece a trabalhar no que está. Epiteto diz, felicidade e liberdade começam com uma compreensão clara de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. 1. Somente depois de enfrentar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que você pode e o que você não pode controlar, é que a tranquilidade interna e a eficácia externa se tornam possíveis. 2. Concentre-se na menor coisa que você pode fazer. Segundo Marcos Aurelius, concentre-se a cada minuto como um romano, como um homem, em fazer o que está à sua frente com serenidade precisa e genuína, ternura, vontade e justiça, e libertando-se de todas as outras distrações. 3. Sim, você pode, se você fizer tudo como se fosse a última coisa que estava fazendo em sua vida, deixando de ficar sem rumo. Pare de deixar suas emoções anularem o que sua mente lhe diz. Pare de ser hipócrita, egocêntrico e irritável. 3. Examine os custos do pânico e das reações emocionais. Quão mais prejudiciais são as consequências da raiva e do sofrimento do que as circunstâncias que as despertaram em nós? 4. Procure a quietude. 5. Nada, a meu ver, é uma prova melhor de uma mente bem ordenada do que a capacidade de um homem parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. 5. Tenha confiança em sua capacidade de tirar o melhor proveito de tudo. O impedimento, a ação avança. O que fica no caminho se torna o caminho. 6. Limite o consumo de notícias. As coisas externas que caem sobre você ou distraem, reserve um tempo para aprender algo novo e bom, e deixe de ser influenciado. 7. Atenha-se a uma rotina. Em muitas circunstâncias, não lidamos com nossos assuntos de acordo com premissas corretas, mas seguimos um hábito impensado. 8. Cuide de seus relacionamentos. 9. Eu posso estabelecer para a humanidade uma regra, em resumo, para nossos deveres nos relacionamentos humanos. 9. Tudo o que você vê, o que compreende Deus e o homem, é único. 10. Nós somos as partes de um grande corpo. 11. A natureza nos produziu parentes, pois ela nos criou da mesma fonte e com o mesmo fim. 11. Ela gerou em nós um carinho mútuo e nos tornou propensos a amizades. 11. Os relacionamentos são muito importantes para nós. 11. Cultive-os. 11. kleinos. 11. Ela gerou em números dan富ia. 12. Ela gerou um campanha.